Música Ai, ai, vamos testar de galoa Eu levei Deus a preparo pra dar uma testada dor Saindo cantando água na minha velha caloa A garçalha esteja longe Ai, ai, chega perto ou ela boa Música Foi descer o rio abaixo Remando minha caloa Eu entrei no mal bastante Fui sair outra lagoa É o remorso do meu palho Ai, ai, onde eu fiz a tua boa Música Pra pegar pente nos pão Na trabalho a gente sou Eu jogo timbo na água com isso Fecha dor Joga a rede e dou um grito Ai, ai, os dourados amontou Correu, tava em gelo, mãe Tava corrida da voz Acompanhei a maré E encostei minha canoa Cada remada que eu dava Ai, ai, dava um balanço na tua Música 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 Música